Oi gente, nesse vídeo eu trago essa linda ideia de pop-it de EVA e melhor ainda, em forma de chaveiro. Fica lindo para você colocar na sua mochila ou no seu estojo. Você pode fazer para vender ou dar de lembrancinhas em aniversários. E se você já gostou da ideia, já curta o vídeo. Assim eu trago mais ideias desse tipo aqui para o canal. E vamos aprender? E para esse DIY eu vou usar um quadrado de EVA roxo grosso na medida de 4,5 x 4,5 cm. E essa vai ser a nossa base. E vou usar uma tira de EVA amarela na medida de 4,5 x 1,5 cm. E também vou usar uma tira de EVA verde na medida de 4,5 x 1,5 cm. E vou usar um EVA rosa na medida de 4,5 x 1,5 cm. E vou usar cola instantânea e vou colar na base roxa. E se você está gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos para verem essa linda ideia também. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Aqui temos vídeos duas vezes na semana. E ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E vou fazer tirinhas no EVA na cor rosa e na cor verde na medida de 4,5 x 0,5 cm. E vou colocar na divisão entre eles. E esse chaveiro você pode colocar na sua mochila, no seu estojo ou até mesmo vender para lembrancinho de aniversário já que está em alta. E tá ficando assim. Aqui eu tenho 3 bolinhas de cada cor e fiz o molde com a tampa da cola instantânea. E vou bolear as bolinhas na chapinha, mas você pode bolear também no ferro. E vou colar as bolinhas na base de cada cor. E aproveita que pop-it está em alta e faz vários para vender. Muitas pessoas estão fazendo aniversários com esse tema e chaveiro fica lindo como lembrancinha. E tá ficando assim. E em seguida vou usar uma tira de EVA na mesma cor da base, na medida de 15 x 1 cm. E vou colar em volta da base. E quero aproveitar e mandar beijos para a Maria do Socorro, Neuza, Paula e Verônica que deixaram comentário no último vídeo. E olha que gracinha que tá ficando. E para fazer o rolinho vou usar uma tira de EVA roxa na medida de 6,5 x 1 cm. E vou usar também uma argola de chaveiro que você encontra em armarinhos ou lojas que vendem produtos para artesanatos. E vou colar com cola quente. E vou colar na base. E olha como fica lindo esse chaveiro. Você pode vender ou até mesmo dar de lembrancinha em aniversários. Sai bem em conta e rende bastante. E aqui no canal tem outros vídeos com chaveiros. E vou deixar nos cards e nos comentários para vocês. E se você chegou até aqui, deixe um coraçãozinho aqui para mim. E comente o que você achou dessa linda ideia. Me diga também o que você quer ver aqui no canal. E quem comentar, vou mandar beijos no próximo vídeo. Me siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.